E se ela não for assim, então eu não sei Estar numa cela sem fim deve ser a rei Nah, nah, não me parece Não ignora a rua mesmo quando está em fade away Cola a tua face um pouco bacano E descola do Facebook mano A consciência tranquila Risse das mentiras da fama E de quem deixa de ser humano A música é eterna e eu vou dançar com ela para sempre Vou cantar com ela para sempre Ela serve de inspiração No passado, futuro e no meu presente Bitch, don't kill my vibe Bitch, don't kill my vibe Bitch, don't kill my vibe Deixa-me ver a minha life Este é o meu culto O meu rap é tipo um vulto Underground oculto A criar tumulto Se achas quem não tem razão é este puto Reflete, o adulto é o criador do insulto Mano eu sei O quanto lutaste eu também lutei O quanto choraste eu também chorei O quanto gritaste eu também gritei Mas a vida é mesmo assim à margem da lei E se ela não for assim então eu não sei Estar numa cela sem fim deve ser a rei Nah, nah, não me parece Não ignora a rua mesmo quando está em fadeaway Quando o estilo de vida é inferior e o custo sobe Segurança e guarda de fardo é quem te faz Tem-se ideia do que é ser de uma zona pobre É ver tropas a roubar para não passar fome Aqui estamos nós na imensa terra do nunca Nesta guerra do fultão Cão que ferra não lada quando a gera está junta E esqueceram-se de nós, essa é a minha pergunta Eu canto pelos meus, eu rimo pelos meus Rio Tinto está na pista a queimar pneus Pela vida dos meus manos Pela vida dos meus trocos Pela vida dos meus cambos Pela vida dos meus cotos Pela vida dos meus tachos Todos estão na memória Todos estão na minha história Na derrota ou na vitória Mano eu sei O quanto lutaste eu também lutei O quanto choraste eu também chorei O quanto gritaste eu também gritei Mas a vida é mesmo assim, à margem da lei E se ela não for assim, então eu não sei Estar numa cela sem fim deve ser a rei Nah, nah, não me parece Não ignora a rua mesmo quando está em fadeaway Nah, nah, não me parece Não ignora a rua mesmo quando está em fadeaway Purchase your tracks today Purchase your tracks today Amém.